Agora eu tô voltando com o Moisés Stuker, há pouco vocês viram que ele entrou com um acidente, com o tombamento de uma carreta. Agora ele tá acompanhando um outro acidente na nossa conhecida BR-470. Traz detalhes pra gente dessa ocorrência, Moisés. Olha, Márcia, acabou de acontecer esse acidente aqui na BR-470, na verdade, na alça de acesso justamente pra SC-108. A gente tá, Márcia, a uns 500 metros daquele primeiro acidente da carreta tombada que a gente mostrou agora há pouco aqui no Santa Catarina no ar. E infelizmente nessa alça de acesso aconteceu um outro acidente, quero até que o Adriano mostre pra lá. Olha só, o pessoal da guarda aqui municipal ainda não chegou aqui de Blumenau, também o pessoal da PRF, né, que acredito que deva dar um apoio pra essa ocorrência aqui. Tá muito perigoso esse local porque os motoristas, eles fazem o acesso, então agora os populares estão fazendo marcações, né, pra que ninguém venha pra essa alça. Até porque, Márcia, esse caminhão tava carregado com óleo, além da pista tá lisa aqui, fez um estrago muito grande aqui. Quero ver se eu consigo conversar com um dos caminhoneiros. Na verdade, a gente tem algumas informações de que um desses caminhões, esse aqui, na verdade, teria perdido o freio e teria batido atrás desse outro caminhão baú. A gente vai passar com muito cuidado aqui porque tá liso, tem muito óleo na pista. E vamos ver aqui com os motoristas como é que foi o que aconteceu aqui. Olha só, com licença aqui, a gente tá ao vivo aqui pra todo o estado de Santa Catarina. Você é um dos motoristas aqui do caminhão, né? Isso. Como é que foi? Um grande susto? Não, o susto é grande, né? Quase não via acontecer. Quando eu vi, já tava estourando vidro e porta em redor e coisa. Mas ainda bem que ninguém se machucou, né? É, tô vendo que o senhor tá um pouco ferido, só no braço, estilhaço, mas tá bem? Tô bem, graças a Deus, tô bem. Esperando aí o atendimento do corpo de bombeiros que ainda não chegou aqui no local. Acredito que esse seja o motorista desse outro caminhão, é isso, senhor? Vamos mostrar aqui, Adriano. Olha só, como é que aconteceu? O que que houve? Faltou freio. Faltou freio. Faltou freio do caminhão do senhor? Vim atrás e aí não deu tempo? Não deu tempo. Pisei, mas não adiantou, reduzi, não adiantou. Não tive o que fazer mais. Bom, mas o senhor tá bem? Não se machucou? Tô bem, nada, nada, nada. Tô bem. Tá certo. Olha, Márcio, então fica esse alerta aos motoristas aqui no local, né? Até porque o trânsito tá completamente bloqueado aqui no acesso pra SC-108 na BR-470. Então os motoristas têm que procurar uma rota alternativa, né? Aqueles motoristas que querem acessar a SC-400, a SC-108. Márcio, o bicho tá solto hoje, hein? Dois acidentes, dois acidentes graves aí, em questão de 500 metros um do outro. Fica esse alerta aí pra todos os motoristas aqui em Blumenau, Márcio. Com certeza. Obrigada, Moisés Stuker, pelo registro. Obrigada pelas informações e pela participação. Obrigada, Moisés Stuker.